Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixa o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, finalmente o acordo foi selado e Oscar é jogador da equipe do Mengão, da equipe do Flamengo, tá nação? Depois de muita, muita enrolação por parte do Xangai, sendo que o Oscar e o Flamengo já estavam acertados aí há algum tempo, há mais ou menos uma semana e o Xangai enrolando, enrolando, enrolando pra liberar e finalmente aceitou. Mas é um contrato muito curto, tá? A informação que temos é que o Xangai aceitou emprestar o Oscar para o Flamengo apenas até o final deste ano de 2022. Nada mais, tá bom, nação? O Oscar fica então até o final de dezembro deste ano, vai disputar aí as competições com o Flamengo. Brasileirão que está vivo, sim, na briga pelo título. A Copa do Brasil, que o primeiro jogo empatou aí com o Atlético Paranaense e agora também a Libertadores, que tem jogo hoje contra o Corinthians na Neuquímica. Então, é isso. Contrato confirmado. O Oscar é pra ser apresentado esta semana ao vivo, tá bom? A apresentação de Oscar vai ser ao vivo aí, como foi as outras apresentações recentes. Tá bom, nação? Vai acontecer esta semana, muito provavelmente amanhã ou quinta já é pra estar acontecendo. Então, é isso. Esse é o resumo aí da notícia, tá? O Oscar, que, como eu disse, sempre se demonstrou interessado em se transferir para o Flamengo. Ele que está até no Brasil aí pra ficar com a sua família e tudo mais aí. Se não me engano, a esposa dele deu à luz, né? Teve filho, esteve aqui no Brasil. E por isso, o Xangai liberou ele pro Brasil. Teria dito até que ele poderia ficar até o final do ano aqui, mas sem assinar com nenhum clube. Depois aí, então, o Oscar convenceu o Xangai a deixá-lo jogar até o final do ano no Flamengo, tá? Pra poder ficar aqui mais perto da sua família, poder ficar perto da sua esposa, que não quer voltar neste momento para a China, já que deu à luz recentemente, como eu disse, pra vocês. Tá bom, nação? Então, resumindo pra vocês, essa é a notícia. Tá o Oscar chegando no Mengão, um contrato curto, mas que vai aí poder ajudar o Flamengo na briga por esses títulos aí que está disputando ainda. Lembrando, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileira, beleza? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço, até a próxima notícia.